Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Que a graça de Deus alcance o seu coração nesse novo dia, imploremos juntos a sua divina misericórdia para seguirmos adiante, enfrentando os desafios que temos pela frente com o coração em Deus, confiante na misericórdia do Senhor. Rezamos juntos hoje o número 1687 do Diário de Santa Faustina, que vai dizer assim Eis os tesouros das graças que descem sobre as almas, mas nem todas as almas sabem aproveitar a minha generosidade. Olha para o meu misericordioso coração e reflete a sua compaixão em teu próprio coração e em tuas ações, para que tu mesma anuncies ao mundo a minha misericórdia e possas ser inflamada nela. Através desse trecho de hoje, ouvimos aqui próprio Jesus, que disse estas palavras à Santa Faustina, dizendo que ele tem muitas graças a serem derramadas sobre nós. Porém, nem todas as pessoas conseguem ou são capazes de aproveitar essa generosidade. Algumas porque fecham o coração, deixam de rezar, se afastam do Senhor, se afastam da igreja, da eucaristia, da confissão, da santa missa. E através dos sacramentos, nós recebemos graças, milagres do Senhor Jesus. É por isso que Jesus diz aqui que nem todas as pessoas sabem aproveitar a generosidade do coração dele. Hoje eu quero convidar você, passamos o caminho inverso. Não façamos parte deste grupo de pessoas que não sabem aproveitar a generosidade do coração de Jesus. Não! Façamos parte daquele grupo de pessoas que desejam, que anseiam, que querem verdadeiramente a graça, a misericórdia do coração dele. Por isso imploremos, aproximemo-nos deste coração. Como, Paula? Através da oração pessoal, da santa missa, da eucaristia, da confissão, da adoração. Então, se você está longe de alguma dessas formas de oração ou dos sacramentos, retome o bom caminho. Volte-se para o Senhor e não sejamos ignorantes o bastante para negar a graça de Deus sobre nós. Aproveitemos esse tempo da misericórdia em que o Senhor quer nos alcançar com graças particulares. Que Deus abençoe você. Vamos juntos rezar mais uma vez? Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Legenda Adriana Zanotto